Olá alunos, alunos, é bonito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagoraba e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP 2.8. Isso mesmo, nessa próxima videoaula a gente vai criar uma imagem, um objeto semelhante a esse que a gente criou, que foi o efeito de fogo. A gente utilizou duas sonoridades, o amarelo e o vermelho. E na nossa outra imagem a gente criou um efeito de fogo também, mas com um fogo diferente, mais do lado para magia, digamos assim. A tonalidade de azul claro para azul escuro. A gente poderia criar mais um com verde claro e verde escuro? Poderíamos. Então para começarmos a nossa criação, vamos em ficheiro e você vai clicar em novo ou ctrl n. A largura e a altura, eu escolhi minha preferência 800 de largura ou 800 de altura. Você pode estar escolhendo um de sua preferência. Se você quiser seguir igual eu estou criando nessa videoaula, você pode estar utilizando essa configuração. Estarei clicando em ok. Por padrão, ele escolheu a cor de fundo preto. Por quê? Porque o meu fundo está selecionado com a cor preta. Caso no seu objeto, na sua área de desenho, esteja a tonalidade branca, você irá dar dois cliques na tonalidade, escolherá a tonalidade preta, poderá clicar na cor e arrastar como já foi ensinado. Para começarmos a criar nosso objeto, eu vou vir aqui na opção de pincel, isso mesmo, ou apertando P. Então, estamos na opção de pincel. O tamanho que eu escolherei será 10 para o meu pincel. E quais são os pincéis que eu estarei utilizando? Será assim mesmo. Essa terceira opção, você irá logo no início dos seus pincéis, ter as opções de círculo. Eu estarei escolhendo o terceiro círculo. Cliquei nele. A tonalidade inicial será o amarelo. Então, eu estarei dando um pequeno zoom. E como que eu vou começar esse desenho? Tente fazer algo semelhante que eu estou fazendo visualizando. Primeiro, visualiza o que eu vou criar e depois tente criar. Então, vamos lá. Estou utilizando aqui o mouse mesmo e vou criar um fogo. Esse será o centro do nosso fogo. Isso mesmo. Vamos lá. Aqui é o centro do nosso fogo. E eu vou criar a parte externa do nosso fogo. Já tem a tonalidade aqui vermelha. Você pode botar o código HTML ou ir aqui na tonalidade vermelha e subir ela para que ele fique um vermelho mais forte. E cliquei. Agora eu vou fazer a parte externa do nosso fogo. Você deve estar pensando agora. Nossa, olha o que o professor Rafael Guarabo está ensinando eu a fazer. Minha nossa. Ele não sabe desenhar. Será que com isso ele vai conseguir fazer esse efeito desse fogo? Vamos continuar então o que vocês virão. Agora eu venho aqui para o balde de tinta. Para quê? Para preencher. Eu posso clicar na cor e arrastar. Não vai ser muito interessante. Então eu cliquei somente nessa área. Agora eu preciso pintar a área amarela. A área interna do nosso fogo. Então eu escolherei a tonalidade amarela. E dei um clique. E o nosso fogo já foi criado. Mas ele está aparecendo. Pô, será? Está aparecendo. Está usando um guininho. Parece que está usando um paint. Que negócio é esse? Calma. Vamos lá. Agora a gente vai em filtros. Mapa. E vamos aqui. Mosaico de papel. Em mosaico de papel nós temos várias configurações. Essas duas primeiras são o posicionamento da divisão. A largura é o que a gente está utilizando para criar o nosso objeto. O que você precisa aprender aqui? A largura. Você pode estar colocando o valor 200. E tipo de fundo. Tem transparente. Imagem invertida. Ou seja, ele vai reconhecer a imagem. E vai inverter as cores dele. Eu vou estar inserindo aqui para vocês verem o que vai acontecer. O efeito não fica muito interessante. Eu sei que ele ficou bem estranho. Não é isso que eu queremos. Então eu vou dar os filtros. Lembrando que a videoaula anterior. Como eu utilizei o mosaico de papel. Existe o atalho. Que é o que? A última. Último filtro que eu utilizei. Então eu não ficarei indo lá. Em mapa. Mosaico de papel. Eu apenas utilizei o atalho. Shift, Ctrl, F. Shift, Ctrl, F. E vou ir para o mosaico de papel. Eu não quero imagem invertida. Eu quero imagem. Poder escolher cor de primeiro fundo. Cor de fundo. Ou selecionar uma cor aqui. Que ele reconhece. Não. Eu quero imagem. Aqui a configuração. Você pode estar deixando assim. E a largura será 200. Estarei clicando em OK. Para ver o que vai acontecer. Percebam. Que ele criou um efeito. O filtro criou um efeito na nossa imagem. Ele meio que dividiu ela. Na diagonal. Repeterei Shift, Ctrl, F. Novamente. E estarei adicionando novamente. Os mesmos valores. Mas estarei clicando aqui novamente. Para adicionar novamente o efeito. Agora temos o nosso fogo criado. Mas olha só. Ele ainda não está igual. A esse fogo que nós criamos. Que nós não. Que eu criei. Então como que a gente faz para chegar. A esse formato. Ou a esse formato. A gente vai utilizar. Um novo recurso aqui. Uma ferramenta do Gimp. Que eu ainda não expliquei. Que é essa daqui. Ferramenta. Esborratar. Mistura o conteúdo da imagem. Esborratando. Usando um pincel. Eu não vou ficar utilizando essa palavra difícil. Eu vou falar. A gente vai borrar a imagem. Essa seria a melhor tradução para isso. Ele é um. Aqui parece um. Aqui é uma imagem de um dedinho. Uma mão com um dedinho. E a gente vai borrar. Aqui ele tem opções de pincel. Para borrar. Novamente. Estarei utilizando o mesmo. Ele reconhece a última que eu utilizei. Que é o terceiro ciclo. O tamanho pode ser cinquenta. Estarei modificando. Cinquenta. Aperta no Enter. Agora eu posso borrar essa minha imagem. Olha só. Se eu passar sobre ela. Olha o que ele faz. Ele borra a imagem. E vai misturando as cores. Mas você não vai fazer assim. Todo sem um propósito na imagem. Todo. Vamos dizer. Todo doido. A gente vai criar o efeito de fogo. Para isso. Lembra. Lembra como você começou criando fogo? Puxando para cima. Para a direita. E criando o seu fogo. Então a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai começar. A formar o nosso fogo. Isso mesmo. Vamos borrando o nosso objeto. Leva um certo tempinho. Para a gente conseguir chegar naquele formato. A gente vai começar a borrar o centro. E vamos borrando até que a gente chegue aonde a gente queira. Primeiro você pode ir observando o que vai acontecendo. Como que vai ficando o nosso objeto. Primeiro essas partes que foram criadas. Essas linhas aqui contínuas. Você borra elas. Para que se misturem as cores. E saia esse efeito. Olha o que está acontecendo com o nosso fogo. Será que agora está começando a aparecer um fogo? Ou não? Ainda não está 100% que a gente está criando. Estou terminando de eliminar do lado esquerdo. Agora vamos para o nosso lado direito. Quase terminando. O nosso centro do nosso... A parte interna do nosso fogo. E olha o que está acontecendo. Quase terminando. Vamos lá. Tem algumas pequenas falhas aqui. Se damos... A gente vai conseguir visualizar. Olha que legal. Mesmo a parte externa. Ele se mistura também um pouco com a tonalidade preta. Que queria ser feita interessante a nossa imagem. Olha o que a gente conseguiu fazer. Para adicionar essa parte externa. Que foi como se fosse o fogo. Ele tem esse fogo. Mas ele vai fugindo um pouco. O fogo faz isso. Se você perceber algum lugar pegando fogo. Vamos dizer que tem a madeira ali. E aqui está pegando fogo. O fogo às vezes foge um pouco. Ele vai... Ele expande. Às vezes com o vento. Então a gente pode criar... Adicionar mais uma tonalidade que é vermelho. Pique, né? Bem pequeno. A gente vai em pincel. Podemos escolher o valor de 10. E aqui a gente pode criar... Opa! Precisamos escolher a tonalidade vermelho. E aqui a gente pode criar pequenos pontinhos. Pequenas linhas. Podemos ir e voltar. E voltar. Podemos fazer isso algumas vezes. Aqui pode ser 3. Eu quero fazer só esse efeito logo abaixo. Aqui pode ser um pouquinho mais. Para preencher mais essa área. E temos lá. Agora o que a gente precisa fazer para ficar... Não ficar essa coisa estranha que está aqui. A gente precisa borrar. Então vamos aqui. Você pode usar o atalho S. E para a ferramenta de borrar. E a gente vai borrar essa área. Perceba que o tamanho dele mudou automaticamente. Que ele... A partir de quando eu mudo o pincel. Ele muda aqui também. Estarei escolhendo o valor 60. Poderia ser 50 também. Mas se ele ficar maior. Vai borrar uma área maior que antes. Estarei borrando o meu objeto. Vamos lá. Agora o nosso lado direito. Para que ele preencher. Mas que ainda faltou um pouquinho. Então estarei botando o pincel. Fazer rapidinho. Valor 10. Preenche aqui. A direita. Um pouquinho aqui. Volta aqui. Aperta o S. Valor 60. Vamos lá. Então estamos aqui criando. Como que fosse o nosso fogo expandindo. E você vai moldando o seu objeto. Conforme você queira. De sua preferência. A gente está conseguindo criar um efeito aqui. Muito interessante. Com o nosso fogo. A gente poderia estar adicionando aqui uma tonalidade amarelo. Poderia. Só ir em pincel. Escolho aqui o valor 10. Vem em tonalidade. Escolho amarelo. E vou aqui adicionando. E vou borrar. Vou misturar. Olha que legal. Volto lá. Apertando o S. O valor pode ser 60. E vamos misturar tudo isso. Perceba que essa parte do fogo está ficando mais escura. Que essa do centro. Porque aqui existia a tonalidade de preto. E ele misturou o seu preto. Então ele dá uma tonalidade um pouco mais escura. Isso não tem problema. Perceba agora que o amarelo está ficando mais forte. A gente pode adicionar sobre ele. Novamente o vermelho. Se no valor 10. Vindo aqui vermelho. Podemos adicionar mais um pouquinho de vermelho. Então não ficou a tonalidade que eu estou querendo. Volto lá. S. Valor 60. E vamos borrar mais um pouco. Vamos misturar as cores. E moldar o nosso fogo. Olha que legal. Você pode ir misturando conforme a sua preferência. E a gente conseguiu criar o efeito de fogo. Começando daquele jeito. Vocês naquele momento. Nossa que desenho estranho. O cara está desenhando um paint parece. Mas não. Aquele foi o início. E a gente fez uma combinações aqui de filtro. Com a ferramenta de pincel. E de borrar. Lembrando que essa ferramenta de borrar. Você pode borrar qualquer imagem que você tiver aqui. Você tem uma fotografia. Você quer borrar aquela fotografia. Você tem uma imagem. Uma paisagem. Você quer borrar e misturar as cores. Você pode estar utilizando em qualquer objeto que você tenha aqui. Ou camada. Não importa. Então a gente criou um fogo. Aqui eu utilizei uma tonalidade diferente. Entre o azul claro e o azul escuro. Essa aqui foi a tonalidade igual a essa nossa vermelha. A gente pode escolher também essa tonalidade. Amarelo. Amarelo claro que é o maior escuro. Cinza com preto. Vai de sua preferência. E você pode criar vários efeitos diferentes. No meu eu pensei em fazer. Vou criar um efeito de fogo. Então por isso que eu utilizei esse formato. Só que o fogo pode ter formatos variados. Então você não precisa seguir um padrão. Aqui em nome dessa nossa visual. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. E bons estudos. Tchau. E bons estudos.